Eu sou a Zana da Zana Sound e é com o maior prazer que eu venho apresentar para vocês aqui o case do Gru Airport, é o sound branding do aeroporto de Guarulhos que a gente acabou de lançar e nesse case a gente mostra, nesse vídeo vocês vão ter oportunidade de ver como foi feito esse trabalho e só para dar uma ideia para vocês, a gente fez, chegou a conclusão de quatro atributos de personalidade fundamentais, portanto o aeroporto ele é inovador justamente por ser o primeiro, já é dele fazer o sound branding, já é uma inovação, o primeiro aeroporto do Brasil a ter um sound branding e ele é o primeiro a ter um modelo de negócio diferenciado, ele é dinâmico porque ele é o maior aeroporto da América Latina, ele é multicultural porque ele é internacional e ele é próximo, a gente quer criar uma atmosfera de proximidade dentro do aeroporto, então foi justamente isso que a gente quis tendo um som no aeroporto e a gente vê também a necessidade nos aeroportos brasileiros de se ter uma sonoridade pensada e cuidada, então esse também foi um grande motivador e nesse vídeo vocês vão ver a música, a logo, as mensagens que já estão tocando no aeroporto, a chamada em espera e outras aplicações que a gente vai ter oportunidade de ao longo desse ano estar implementando, portanto com vocês o sound branding do GRU Airport espero que vocês gostem, tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal